Nesse vídeo eu vou ensinar você a medir a corrente máxima que um indutor ou um transformador suporta utilizando um circuitinho bem simples. Essa corrente máxima também é conhecida como corrente de saturação. Então fica até o final do vídeo para ver tudo isso funcionando na prática. Em um dos vídeos passados eu ensinei quatro métodos simples para você medir a indutância de um indutor desconhecido sem precisar de um equipamento específico como uma ponte LCR. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card. Mas não basta a gente conhecer apenas a indutância, a gente também precisa conhecer qual é a máxima corrente que esse componente suporta. E como eu mencionei, essa corrente está relacionada ao ponto de saturação que é uma característica de indutores ou transformadores que utilizam núcleos ferromagnéticos que pode ser de ferro silício, de ferrite, pó de ferro, entre outros materiais. Mas por que eu digo isso? Porque é possível a gente construir indutores ou transformadores utilizando núcleo de ar e esses indutores com núcleo de ar não saturam. Mas apesar disso, o fato da permeabilidade magnética do ar ser muito baixa resulta em um indutor normalmente bastante volumoso quando a gente precisa de indutâncias maiores. A gente vai necessitar de um número de espiras muito elevado ou uma área de seção transversal também muito grande. Então para a gente conseguir reduzir o número de espiras e consequentemente o volume do nosso componente magnético a gente normalmente utiliza um núcleo de algum material ferromagnético e é isso que vamos ver a seguir. Então se você gostou desse tema, já deixa um like nesse vídeo. Nessa primeira parte eu vou mostrar toda a teoria e o circuito funcionando na prática. E na segunda parte eu vou mostrar o protótipo final numa plaquinha dentro de uma caixa que vai resultar em um equipamento muito bacana para a sua bancada. Bom, para a gente entender melhor esse fenômeno da saturação essa figura ilustra bem o que acontece quando a gente recita um indutor ou um transformador. Bom, tudo que eu vou falar aqui vale tanto para indutor quanto para transformador mas eu vou mencionar apenas indutor para não ficar repetindo toda vez. Bom, então basicamente a gente tem aqui o núcleo, ferro magnético e as espiras aqui em vermelho ao redor do núcleo e quando a gente aplica uma corrente nessas espiras vai surgir aqui um campo magnético que induz um fluxo magnético no núcleo. Então inicialmente quando o nosso indutor está totalmente desmagnetizado os domínios magnéticos do núcleo eles ficam desalinhados e à medida que a gente vai aplicando essa corrente nas espiras esses domínios começam a rotacionar lentamente até que chega um momento que eles ficam totalmente alinhados conforme mostra essa figura aqui de baixo. Nesse ponto a gente diz que o núcleo está magnetizado por completo e também saturado porque a partir daqui não adianta mais a gente aumentar a corrente porque esses domínios continuarão alinhados dessa maneira. E isso fica mais fácil de entender analisando a curva característica que relaciona a densidade de fluxo magnético com a força de magnetização. Essa força de magnetização é diretamente proporcional à corrente então quanto maior a corrente maior essa força de magnetização e a densidade de fluxo magnético está relacionada ao quanto de fluxo é possível gerar em um núcleo com determinada seção transversal. Bom, essa curva também é conhecida como a curva de esterese e ela mostra o que acontece quando a gente começa a excitar um elemento magnético que está inicialmente desmagnetizado então observe que o fluxo magnético aumenta de zero conforme a força de magnetização aumenta até que ele entra depois nesse loop de esterese mas isso não importa para a gente agora isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu quero que vocês observem aqui vou até mostrar um outro gráfico que está mais simplificado é que até determinado ponto aqui de força de magnetização a gente tem uma relação linear entre a densidade de fluxo e a força conforme a gente aumenta a força de magnetização a densidade de fluxo aumenta proporcionalmente. porém, a partir desse ponto aqui, notem que essa curva ela não é mais linear a gente tem uma mudança aqui significativa na inclinação da curva e a gente diz que a partir daqui o núcleo está saturado porque conforme a gente aumenta a força de magnetização a densidade de fluxo já não aumenta com tanta intensidade. Essa inclinação da reta ela representa a própria permeabilidade magnética do núcleo que se a gente fizer uma analogia com a condutividade em um condutor elétrico ela representa o quanto de fluxo a gente consegue gerar em um núcleo, em determinado núcleo então quanto maior a permeabilidade magnética mais fluxo a gente consegue gerar e mais inclinada vai ser essa reta aqui. Vale mencionar também que com permeabilidades magnéticas maiores a gente consegue construir indutores com indutâncias mais elevadas utilizando um núcleo menor porém, como a reta aqui vai ser mais inclinada a gente vai ter uma saturação para uma força de magnetização menor o que não é interessante em alguns casos. A gente até consegue controlar esse ponto de saturação utilizando os entreferros, os famosos gaps mas isso também vou deixar para um próximo vídeo. Então o que a gente entendeu até aqui é que o indutor vai apresentar uma região linear e depois ele entra em saturação onde a permeabilidade magnética vai reduzir significativamente. Normalmente um núcleo ferromagnético vai ter uma permeabilidade magnética na casa das centenas, até milhares e a permeabilidade magnética do ar vai ser próximo de 1 que é o que a gente observa aqui depois que o núcleo satura. Então olha que interessante a partir da saturação o indutor passa a se comportar como se tivesse um núcleo de ar então o seu núcleo ferromagnético acaba perdendo suas propriedades de magnetização. O que isso impacta no indutor? Como a permeabilidade reduz significativamente e a indutância depende da permeabilidade magnética como a gente pode observar nessa equação aqui esses outros parâmetros como o número de espiras seção transversal e caminho magnético eles não vão se alterar então se a permeabilidade magnética reduz a indutância também vai reduzir. E dependendo do material que é utilizado no núcleo essa redução pode ser muito abrupta ou mais suave e é isso que a gente observa nesse gráfico aqui. Então para núcleos de ferrite a gente tem uma saturação chamada de hard onde a indutância cai drasticamente a partir do ponto de saturação. Já em núcleos de pó de ferro, por exemplo essa saturação é dita como um soft a gente tem uma saturação suave e a indutância vai reduzindo lentamente então aqui fica mais difícil a gente identificar qual é o ponto de saturação e por isso os fabricantes normalmente limitam a corrente de indutores com esses núcleos no ponto em que a indutância cai em torno de 20% a 30%. Então por isso que é tão importante a gente conhecer qual é a corrente máxima que o indutor consegue operar antes de entrar em saturação porque depois que ele entra em saturação ele praticamente passa a operar como se fosse um curto-circuito a indutância cai tanto que ela não consegue mais limitar a corrente e a corrente vai ser limitada apenas pela resistência séria do indutor e a resistência do próprio circuito. Bom, então como a gente pode identificar qual é essa corrente de saturação? Se a gente voltar lá para a análise de circuitos elétricos a gente sabe que a tensão sobre o indutor é dada pela indutância vezes a derivada da corrente o famoso LD e DT. Se a gente isolar a corrente dessa equação a gente vai ter que a corrente vai ser a integral da tensão dividida pela indutância. Então aplicando uma tensão constante sobre o indutor a gente vai ter uma integral de uma constante que vai resultar em uma reta. Então o que a gente faz? A gente aplica uma tensão constante no indutor ou no transformador a corrente nele vai crescendo linearmente até chegar no ponto de saturação. A partir daí a gente vai observar uma variação muito abrupta na corrente e é exatamente nessa mudança que a gente identifica qual que é a corrente de saturação do nosso componente. E como que a gente pode fazer isso? Utilizando simplesmente um circuito como esse aqui onde a gente tem um MOSFET que vai chavear aqui o nosso circuito um indutor que a gente quer testar um diodo de roda livre para desmagnetizar o indutor depois que o MOSFET entra em bloqueio e um resistor chante para medir a corrente que vai circular pelo indutor. Então a gente vai fazer o seguinte a gente vai ativar esse MOSFET utilizando aqui um pulso de comando com uma tensão maior do que a tensão de threshold para a gente saturar esse MOSFET. Se você quer aprender mais sobre o MOSFET eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso muito bacana que é só sobre o MOSFET você vai aprender todo o princípio de funcionamento o que é efeito Miller como acionar corretamente o MOSFET as perdas por condução, comutação até mesmo os circuitos de comutação suave então é um curso muito bacana que inclusive eu fiz algum tempo atrás. Então quando a gente aciona esse MOSFET a gente vai aplicar a tensão da fonte sobre o indutor uma tensão constante e como eu mencionei a corrente nele vai começar a crescer linearmente até atingir o ponto de saturação que é onde a gente vai observar uma variação abrupta nessa inclinação da curva. É interessante que esse pulso de comando tem uma largura suficiente para a gente identificar o ponto de saturação mas que não seja tão larga senão o indutor vai ficar operando em saturação por mais tempo isso vai aumentar as perdas aqui no MOSFET e pode até causar sobreaquecimento no indutor. E outra coisa interessante é que a razão cíclica seja bem baixinha para a gente diminuir as perdas. Então, por exemplo a gente pode ter aqui uma operação periódica desse pulso mas com uma frequência baixa por exemplo uns 10 Hz, 20 Hz e que a largura do pulso seja na casa dos microsegundos até um milissegundo por aí. Bom, na prática a gente pode fazer isso de algumas formas diferentes. Uma delas é utilizar um próprio gerador de funções aqui para gerar esse pulso de comando para o MOSFET uma outra alternativa muito bacana que tem nesse blog aqui é utilizar um microcontrolador para gerar esse pulso a gente tem aqui todo um circuito de comando para acionar o MOSFET corretamente de forma rápida e aí com um potenciômetro externo a gente consegue ajustar qual que é a largura do pulso que vai acionar o MOSFET e uma terceira alternativa é utilizar o CI555 o famoso CI555 para gerar os pulsos de comando para o MOSFET então aqui ele utiliza dois CI555 o primeiro deles vai fixar a frequência na qual essa operação vai se repetir então essa frequência vai ser dada pela associação entre esse resistor e o capacitor inclusive aqui ele utilizou uma chave para selecionar entre dois capacitores assim a gente consegue ter duas frequências diferentes e o segundo CI ele é utilizado para ajustar a largura do pulso através desse potenciômetro aqui então o valor dessa resistência equivalente com a capacitância vai gerar larguras de pulsos diferentes é interessante que a gente também tenha uma capacitância bem elevada aqui entre a fonte e o MOSFET para que a gente consiga fornecer toda essa energia necessária para o indutor e que não impacte então na nossa fonte e é exatamente esse circuito que a gente vai ver na prática bora lá esse é o circuito na prática aqui temos o primeiro CI-555 que é responsável por fixar a frequência na qual esse processo vai se repetir essa frequência está em torno de 20 Hz com base nesse capacitor de 330 nano e o resistor de 130K esse aqui é o capacitor de desacoplamento do CI aqui temos o segundo CI-555 esse é responsável por ajustar a largura de pulso que vai comandar esse MOSFET é um MOSFET RFZ48N que suporta ter correntes pulsadas de até 290 amperes obviamente por uma curta duração de tempo a largura do pulso vai ser definida com base nesse capacitor e nesse resistor em sério com potenciômetro então ao ajustar o potenciômetro a gente ajusta a largura do pulso também temos aqui o resistor shunt de 0,01 ohm o diodo de roda livre que vai em antiparalelo com o indutor e aqui o indutor que a gente vai fazer o teste o indutor com núcleo de ferrite além disso também temos os capacitores que vão ser responsáveis por fornecer a energia necessária para o indutor o máximo que eu conseguir chegar aqui com os componentes que eu tinha é em torno de 6 milifar mais ou menos mas vocês vão ver que vai ser necessário mais do que isso no protótipo final mas depois eu vou calcular isso aqui certinho e comprar os componentes corretos nesse primeiro teste eu vou usar aqui o indutor com núcleo de ferrite pra gente analisar como se comporta a corrente nele no osciloscópio a gente pode observar no canal 2 em azul o pulso de comando que está sendo aplicado no MOSFET e em amarelo a corrente no próprio indutor a gente está medindo a partir do resistor shunt como esse resistor shunt ele é muito pequeno a tensão sobre ele vai ser baixinha também e aqui a gente consegue ver que tem bastante ruído então pra tirar um pouco do ruído eu vou utilizar aqui o modo de aquisição em média que já fica mais fácil pra gente analisar a forma de onda então eu vou alimentar aqui o circuito com 12 volts e no osciloscópio a gente já consegue analisar aqui a tensão que está sendo aplicada entre o gate e o source do MOSFET e a corrente no indutor eu vou aumentar um pouquinho aqui a largura do pulso e fica claro que durante esse intervalo o indutor está em sua região linear e a corrente cresce aqui em forma de rampa e conforme a gente vai aumentando a largura do pulso e consequentemente a gente aumenta o intervalo em que a tensão é aplicada sobre o indutor a corrente ela continua aumentando até que chega um momento em que o indutor satura e ali a gente já observa como a inclinação da corrente se altera e aqui isso aqui é uma característica do indutor com núcleo de ferrite a gente já observou anteriormente que a indutância ela cai abruptamente depois da saturação então aqui fica fácil a gente identificar qual que é o ponto de saturação exatamente esse joelho da curva onde a gente observa essa mudança na inclinação então se a gente pegar o cursor aqui e medir a corrente exatamente nesse joelho a gente vai identificar ali a corrente de saturação que está em torno de 2.36 amperes e é interessante que esse método também permite a gente estimar qual que é a indutância se a gente colocar o indutor aqui para operar na região linear a gente sabe que a tensão sobre o indutor vai ser dada pela indutância em vez de a derivada da corrente no tempo conhecendo a variação da corrente e a variação do tempo a gente pode substituir por Δi sobre Δt isolando a indutância dessa equação a gente chega na expressão de baixo que permite a gente estimar essa indutância que nada mais é do que a tensão que está sendo aplicada ali de 12 volts vezes Δt sobre Δi o Δt nesse caso aqui é a largura do próprio pulso que está sendo medido aqui embaixo 233.3 microsegundos e o Δi eu vou pegar aqui com um cursor que está dando aqui 1.92 amperes mais ou menos então calculando essa indutância vai ser dada por 12 que é a tensão vezes 233.8 microsegundos dividido por 1.92 então a gente tem aqui uma indutância de 1.46 mR e se vocês assistiram o vídeo anterior onde eu ensino a medir indutores com diferentes métodos vocês vão ver que a indutância desse cara ficou entre 1.33 até 1.48 mR dependendo do método que foi utilizado então está coerente com o valor dele pessoal agora estou aqui com o indutor toroidal com núcleo de pó de ferro eu quero que vocês notem aqui como é mais complicado identificar aqui o ponto de saturação para esse tipo de núcleo a gente já não tem mais aquela variação abrupta na inclinação da curva porque esse núcleo ele tem uma saturação suave como eu mostrei em um gráfico anteriormente isso se deve a permeabilidade magnética desse tipo de núcleo que é bem menor a permeabilidade magnética dos núcleos de ferrite então aqui a gente tem a gente consegue notar uma certa variação na inclinação mas ela é bem mais suave do que aquela observada com o núcleo de ferrite e depois a partir desse momento os capacitores aqui já não conseguem mais fornecer energia suficiente para o indutor e aí a tensão começa a cair por isso a gente observa essa curvatura aqui se estabilizando então aqui basicamente nesse ponto a gente pode considerar ali a saturação onde a gente nota aqui uma mudança suave aqui na curvatura que está ali em torno de 6.2 amperes a gente pode considerar até mais baixo aqui 5 amperes vai estar aqui em torno dessa região beleza? e só para reforçar a importância de a gente conhecer essa corrente máxima de operação de um indutor ou do transformador podemos fazer uma analogia com circuitos elétricos imagina um condutor elétrico com determinada condutividade seção transversal ele é capaz de conduzir até certo valor de corrente se a gente continuar aumentando a corrente consequentemente esse condutor vai aquecer podendo até se romper no caso do núcleo magnético a gente tem uma situação parecida onde o núcleo ele é análogo ao condutor elétrico e o fluxo magnético ele é análogo à corrente elétrica então para um núcleo com determinada seção transversal a gente consegue gerar até um certo valor de fluxo magnético nele se a gente continuar aumentando isso ele vai obviamente saturar como a gente já observou e depois disso ele vai começar a aquecer demasiadamente podendo até ser danificado por isso que é importante a gente conhecer essa corrente de saturação dos indutores e transformadores se você gostou desse vídeo e se ele foi útil para você não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a segunda parte do vídeo onde eu vou abordar todo o passo a passo que eu utilizei para projetar esse circuito e mostrar o protótipo final inclusive eu vou colocar algumas funcionalidades a mais então até o próximo vídeo E aí